Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você é imortal? Você é Deus? Você é lenda? Você é platininha? Você é uma bosta? Você é um mito? O que você é no Free Party? Olha, dentro do Free Party, cara, eu já fui imortal, tá ligado, mano? Hoje eu tô um pouco mais, digamos que, eu tô ali no diamante, no mediano, né? Falando como jogador, é claro. Mas é que essa questão de jogo, mano, como você tá no alto nível, você tem que dedicar muito tempo, né, Léo? Tem que tá jogando sempre, entendendo meta, né, se atualizando de sense, sabendo qual arma tá no meta, porque às vezes se a Desert Eagle tá no meta, você usa uma sense de, sei lá, de 12, você vai ter que alterar a sua sense pra pegar, a sense da desert, porque ela tá no meta, e todo esse trabalho de mudança, às vezes, pode perder aí a qualidade do jogador, tá ligado, mano? Quando tinha esse negócio de sense, eu não deu. Depois que lançaram esse negócio de sense, de arma meta, os caralho aí... Não tive tempo pra me adaptar, não, mano. Mas porque hoje você é mais criador de conteúdo, você é mais empresário, você é mais youtuber, mais streamer, mais cantor ou mais jogador? Você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Hoje eu sou mais empresário, velho. Eu acho que, ultimamente, eu tenho um... Eu tô desenvolvendo um desejo muito grande de fazer as coisas virarem e acontecerem. Engraçado, porque por mais que a gente terceirize, né, me coloque pessoas capacitadas, e que a gente sabe que tem um potencial gigantesco, de alguma maneira, a gente sabe que eles não estão fazendo do jeito que a gente faria, tá ligado? Eles fazem parecido. Acho que tem coisa que é só quem é o dono mesmo, só quem criou, só quem tá por dentro, consegue fazer. Então, ultimamente, eu tenho participado muito do... Eu tô bem ativo mesmo dentro das minhas empresas, tanto os grandes como outros investimentos, e eu acho que agora, em abril, acaba o meu contrato de live stream, né? Eu tenho propostas legais aí pra renovar, mas eu vou tirar umas férias, mano. Férias só de streamer, né? Continuo trabalhando com os meus outros trabalhos, mas eu vou dar até uma folga de streamer aí pra repensar, né? Pra me ver... Você acha que eu quero mesmo? Porque streamer, ô, Léo, não é você entrar aqui, pegar alguma coisa e jogar, galera. Acho que é isso que é fazer live, meu. Se fosse isso, eu tava... Porra, eu fazia por 10 anos, 20 anos, né? Streamer tem toda uma técnica. Você tem que conversar com a galera, você tem que responder, você tem que criar um conteúdo diferenciado, meu, que vai chamar a atenção da galera. Essa fase de inovação, de você criar algo novo, às vezes, pensa a mente da gente, e eu coloco isso como trabalho. Acho que tudo que cansa é trabalho, né? Se for divertido, a gente não bota como trabalho. Mas começa a cansar, velho, sabe? Que você tem que sentar e pensar no momento que você queria estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar pensando no que vai fazer de noite na live. Aí eu acho que isso aí... E é todo dia, né? É todo dia. Quanto tempo você está fazendo live? Vou bater 3 anos agora, mano. Em abril, faço 3 anos de carreira, hein? De live stream. É bastante coisa, né? E você já mudou de plataforma algumas vezes. Eu comecei na Streamcraft, né? E da Streamcraft eu fui pra Nimo. E agora, em abril, faz 2 anos de Nimo, né? Eu fiquei 8 meses na Streamcraft. 8, 9 meses na Streamcraft. E 2 anos na Nimo, agora. Stream hoje, especialmente no Free Fire, é o que dá dinheiro, né? É onde você fica rico. E você está pensando... Ou você já ficou tão rico que não precisa mais dinheiro. Aí você já está pensando em outras coisas. Mano, dinheiro, ó, Léo, sempre é bom, né, mano? A gente gosta, por mais que... Mas a questão é o tempo, né, mano? O que você pode fazer com esse tempo? Eu acredito que live stream, eu estou descriativo. Eu estou numa fase, sabe? No processo criativo dentro do conteúdo live. Está muito complicado. Porque já são 2 anos e meio, viado. Streamando, mano. Está indo para 3 anos. Então, tipo, qualquer ideia que você tiver e falar assim, ah, faz uma live disso, eu já fiz, velho. Está ligado, mano? Imagina. Então, tudo fica assim, graça, sem sabor, mano. Eu sou um cara, ó, Léo, que eu não trabalho por dinheiro já faz um tempo, sabe? A recompensa dinheiro, ela já não me satisfaz mais. Eu estou muito mais interessado em trazer a minha performance alta, sabe, mano? De olhar para mim e falar, mano, o que eu estou fazendo é bom, está num nível alto, está na qualidade alta, é extraordinário, é brilhante, do que fazer algo para ganhar dinheiro, está ligado, mano? Então, é exatamente por isso a minha pausa, né? E aí, a gente fala, quando a gente fala nesses contratos de live, nesse nível, a gente está falando de quanto, mais ou menos? Ah, mano, esses contratos, geralmente, eles têm cláusulas de exclusividade. E, às vezes, não é nem inteligente você ficar falando, porque, às vezes, você cria concorrência, né? Um dos diferencials nossos dentro da Los Angeles do Meio é a precificação, né, mano? A galera tem uma dificuldade grande de precificar, não sabe quanto vale e a gente sabe quanto vale. Então, acho que não é interessante a gente ficar falando, mas o que eu digo é que streamer pode ganhar tanto quanto um jogador de futebol, e até mais, tá bom? Lá na gringa, tem streamer lá fora ganhando 3 milhões de dólares para fazer live, né? Se a gente sentar e pensar e falar, caralho, mano, 3 milhões de dólares só para fazer live. Então, a vida dele como artista do game deve render mais uns 2 milhões de dólares. O cara está fazendo 20 milhões de reais aí, 25 milhões de reais por mês. Não está tão distante, tá vendo? Você vê, tipo, eles têm uma capacidade. Se os caras lançar jogos, se os caras, né, se desenvolver, né, como criando produtos, etc., você vê que os caras chegam num nível muito alto, igual um Neymar da vida, um jogador top 1 aí dentro do futebol. Tchau, 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 tchau.